Olá, hoje é segunda-feira, dia 29 de junho de 2015, está no Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo nesta manhã de segunda-feira, iniciando esta semana, pedindo ao Altíssimo que nos cubra de bênçãos e que a todos possibilite a realização dos seus objetivos traçados para estes próximos dias. Então, desde já você é o nosso convidado, é sempre uma grande honra, uma grande satisfação ter a sua audiência nesta edição do Jornal do Sul de Minas, que será reapresentada no período noturno e também após a meia-noite. Se você quiser participar, 3721-6955 ao telefone aqui da nossa redação, nesta edição ao vivo agora na parte da manhã, certamente nós poderemos responder aí as suas questões, as suas dúvidas. Também pela rede social no endereço facebook.com.br Jornal do Sul de Minas, você pode dar um curtir na nossa página, mandar a sua participação e ainda assistir as edições do Jornal do Sul de Minas, que estão, as edições anteriores, que estão disponíveis na nossa página na rede social. Nosso entrevistado de hoje é o diretor-presidente da Copama, da Cooperativa Agrária de Machado, doutor João Emílio Gonçalves. Tudo bom, doutor João? Muito bem, graças a Deus. Um prazer muito grande estar com vocês novamente, falar com a TV Pós, falar com os nossos espectadores e com os nossos cooperados. Temos feito uma boa parceria crescente e que realmente mostra aí a eficiência e o trabalho sério dedicado da Cooperativa de Machado com os seus cooperados, oferecendo aí toda uma estrutura, nós vamos falar mais disso em alguns instantes. Muito nos honra essa parceria. Satisfação é toda nossa, sem dúvida nenhuma, viu, doutor João? Também José Lauro Vieira participando com a gente nesta edição. Tudo bom, José Lauro? Bem-vindo. Tudo ótimo, Fábio, mas como eu digo sempre, tem espaço para melhorar. Verdade. É isso? E como você... Está virando um bordão isso aí, algumas pessoas já me falaram. Pois é, que eu estou notando também. Mas como você bem disse também, com o auxílio do grande arquiteto, nós teremos uma excelente semana, né, Fábio? Assim seja, né? Com certeza. Tomara que seja melhor do que a anterior, né? E assim vai ser sempre. Com certeza. Doutor João, nos fale aí a respeito do evento mais recente que tivemos na Copama, que é a quinta edição do Dias de Negócios, né? Dias de Negócios. O que acontece nesses Dias de Negócios? Nós realizamos agora, quatro semanas atrás, o quinto Dias de Negócios Copama. Nesta ocasião, nós chamamos os nossos cooperados, nós chamamos os nossos fornecedores, buscamos equalizar preços, buscar boas condições e bons preços e colocar os nossos fornecedores frente a frente com os nossos cooperados para que eles façam as suas buscas. Sempre sob a intermediação e através da Copama. É evidente que eles chegam, fazem as compras, a Copama paga e eles passam pelo nosso departamento de crédito, que é feita a avaliação para que isso aconteça com segurança. E foi um sucesso absoluto, muito bom sucesso que nós tivemos com esse evento. A gente não esperava tanto por causa da dificuldade, da crise pela qual nós estamos passando. Mas na crise é que realmente a cooperativa tem que buscar soluções para atender seus cooperados. E nós o fizemos e fomos muito felizes com isso. Agora, doutor João, hoje com a crise mundial, que ela é globalizada, e especial no Brasil, não é diferente, e acho que até mais acentuada atualmente, a participação da água pecuária no PIB nacional tem sido significativa, e principalmente em Minas Gerais, que me parece que é em torno de 42% do PIB. Como o senhor está vendo essa participação no produto agrícola, de uma maneira geral, na formação do PIB e no crescimento da riqueza nossa? O único setor que cresceu, não é? É o único setor que está crescendo, não é? O único setor que cresceu 4,6% agora. Cresceu menos do que vinha crescendo, mas ainda assim foi o único. O único que cresceu. Eu vejo com muito otimismo. Diga-se de passagem, o agricultor, o produtor é que coloca o pão na nossa mesa, na mesa nossa e na mesa daqueles que estão atrás da mesa, lá em cima, e que pouco enxergam a nossa agricultura. Ela tem uma postura realmente muito significativa para o país, alavanca esse país, muito reconhecida por nós, nem tanto pelos nossos governantes, infelizmente, né? Verdade. Mas eu acho que dias melhores estão para vir. Nós precisamos realmente ter o apoio que merece, porque realmente é uma grande alavanca que impulsiona esse país nosso, é a agricultura. É praticamente o único esteio que sobrou aí, né? Afinal de contas, a gente observa a indústria, praticamente esse desmonte que está acontecendo da indústria brasileira hoje em dia, e a agropecuária é realmente o que mantém uma situação favorável nos números da economia brasileira. Agora, voltando ainda aos dias de negócio, a quinta edição, não sei se dá para o senhor falar o número negociado, mas... Dá. Alguns itens interessantes, como por exemplo, vendas de máquinas, implementos, suplementos, o que foi mais de destaque nessa edição? Nós tivemos uma feira muito boa, uma feira não, um dia de negócios muito bons no ano passado. Esse ano nós superamos em 76% das nossas vendas. Do ano passado? É, sobre o ano passado. Nós implementamos esse ano nova modalidade de vendas, e um sistema chamado barter, que é trocas. Nós trocavamos... Uma outra permuta. Nós fazíamos uma barganha. O cooperado estava precisando de comprar só a maquininha, precisando de comprar adubo, comprar pneus, comprar um trator, carreta. Perfeitamente. O preço é tanto, o café hoje vale tanto, a soja vale tanto, e nós fazemos a troca para você nos pagar em 15, 16 e 17. Repartimos em três anos para ser pago. Em três dias nós vendemos 15 tratores da Jondir, numa parceria que nós fizemos, e fomos muito felizes com isso. Atendemos a necessidade dos nossos cooperados. E depois disso já vendemos outros tratores. Mas nesses dias de negócio foram 15 tratores. E realmente foi surpreendente. Nós não esperávamos que isso acontecesse. E a questão da colheita mecânica, é um foco de investimento do agricultor daquela região? Porque ainda observa-se algum tipo de relevo ali e tal, né? É. O município de Machado, ele tem a metade montanhosa, a região montanhosa, e a outra metade é bem plana. Na parte que vai para o lado de Alfenas, para o lado de Paraguaçu, é bem plana. Então, nessa região, nós temos hoje uma cafeicultura altamente mecanizada, com mecanização de máquinas grandes. E na lavoura de montanha, hoje, já se usa a mecanização com máquinas pequenas, máquinas costais, que apresentam um rendimento fantástico também na colheita, e ajuda muito e faz a colheita ficar mais barata um pouco. Então, a mecanização está realmente, veio ajudar muito a cafeicultura. E o bom é que o cooperado não perdeu o poder de investimento, né? Justamente. Com o auxílio da Copama, essa manutenção de capacidade de investimento é muito importante. Você imagina que uma pequena máquina, dessa de colher café, ela custa aproximadamente em torno de R$ 1.300 a R$ 1.700. Essa que vai no braço, né? Justamente. Ela vai nas costas e é manual. E a Copama vende para o cooperado para ele pagar. Em três anos, vai pagar com essa safra próxima, que está acontecendo agora, R$ 16, R$ 17. Eu costumo dizer que o cooperado adquire um bem e paga com a moeda que ele fabrica, e ele adquire um bem que vai ajudá-lo a fazer essa moeda. Então, é muito importante, é um ciclo muito importante. É um ciclo virtuoso, né? É. Muito virtuoso. Doutor João, a gente vê que, assim, vamos dizer, há décadas, né? A cafeicultura na região sul de Minas é a que sempre predominou. E já não seria momento, assim, talvez, de se estar diversificando essa cultura, passando também para a soja? Parece que o Machado já está aderindo à cultura da soja, né? Já. Mas outros tipos de cultivar para que diversifique e o agricultor não fique, assim, preso simplesmente na monocultura do café. A monocultura é muito perigosa, né? Ela é muito perigosa, é instável. Então, a diversificação se faz. Na nossa região, nós tínhamos a diversificação com leite. Atualmente, a nossa cooperativa não mais coleta leite. A nossa bacia leiteira diminuiu bastante. As áreas de pastagem foram tomadas pelo milho, pela soja, mesmo feijão, trigo, aveia. Agora, nós olhamos as nossas terras, estão lá cobertas, a parte mais plana, de um verde muito bonito, um pouco de milho, safrinha, mas a grande maioria agora está com aveia. Nós saímos da soja e, então, colocou-se a aveia no local para cobertura, está uma cobertura linda. E nós recebemos, de seis anos para cá, já muita soja em Machado. Esse ano, nós já tivemos dificuldade com a logística da soja. Aquele incêndio que houve em Cubatão, que trancou a entrada do porto lá durante uns quatro, cinco dias, refletiu com a gente. Então, nós tivemos que fazer manobras muito grandes com a soja, inclusive, levando para o armazém de café, improvisando em big bags, porque era plena safra da soja. Mas nós ficamos muito felizes quando nós temos esse tipo de dificuldade. Que é nela que cresce. Dificuldade de armazenamento. É sinal de que a produção está muito boa e a produtividade da nossa região está muito boa. A produtividade da soja, apesar da seca no início do plantio ter prejudicado, ainda foi muito boa a produtividade de soja esse ano na nossa região. E é muitas vezes na crise que consegue se crescer, não é? Sem dúvida nenhuma. Na crise econômica as pessoas conseguem observar nuances até então não olhadas para poder exatamente crescer um caso como esse da soja. Sem dúvida. E é um mercado promissor, sempre foi, né? Sempre foi. Foi um mercado muito tranquilo. Você vê que a gente, hoje nós já temos a soja de 16 antes do plantio e já grande parte dela vendida. Antes do plantio. Certo. A gente vai continuar falando nesse assunto no próximo bloco. Se você quiser participar, fazer uma pergunta e emitir a sua opinião, o nosso telefone é 3721-6955. está disponível na rede social, o endereço é facebook.com barra jornaldosul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Voltaremos em instantes. Meu leite era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía para uma festa, que é vergonha, sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus leites já estão todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Foi muito bom. Eu vou imaginar, porque ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? Minha vida mudou muito. Implar. Referência em reconstrução do sorriso. Solidez e desenvolvimento no campo. Assim caminha a Copama. Com gestores de visão, conselho administrativo empenhado e equipe capacitada, a cooperativa vive uma realidade de sucesso e excelência. Possui infraestrutura de primeira e oferece todo o suporte a seus cooperados e clientes, que a partir de agora também contam com a nova loja Agripeças Copama. Tudo para o homem do campo, em um único lugar. Seja também um cooperado. Venha para a Copama. Soluções no agronegócio. A Múltiplice está há 20 anos no mercado. Desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa. Com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multipe-se soluções em sistemas. Rua Barros Cobra 581. Telefone 3697-0550. Aprendi muito sobre a vida. E agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade. São os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano. Valores para a vida. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. Você despotista, não perca tempo. Vá até a Sportbook e adquira o material certo para a prática do seu esporte. Nos melhores preços. Para a premiação dos campeonatos e torneios, você encontra na Sportbook lindos troféus e medalhas de todas as modalidades. E ainda ganha a gravação de cortesia. Na Sportbook, você adquire e personaliza o seu jogo de camisa para futebol de campo, society e salão. Sportbook. A marca do esporte. Rua Pernambuco 771. 3722-9807. As ofertas juninas fazem a festa na Carneiro Casa e Construção. Dá uma olhada. Lâmpada LED Tachibra, só R$ 19,90. Lâmpada Tachibra com reator e lâmpada, apenas R$ 49,00 cada. Lavadora Tramontina, R$ 299,00. Bacia com caixa acoplada Sabará, só R$ 179,99. Betoneira Fischer 400 litros por R$ 2.899,00. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos ConstruCard. Carneiro Casa e Construção. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais. Treliças, pregos, arames, telas para alambrado, capião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716 5050. Poços de Caldas. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Neste segundo bloco, hoje entrevistando o doutor João Embídeo Gonçalves. Ele é presidente da Copama, cooperativa agrária de Machado. Temos aqui também a presença de José Lauro e sempre nos honrando muito. A sua participação, a sua audiência. Nosso telefone 3721 6955 está disponível para as suas participações. Estamos falando aqui de agricultura, agropecuária, melhor dizendo, hoje é praticamente o esteio do PIB brasileiro, onde mantém o crescimento. Mesmo sendo um pouco mais reduzido, tendo colocado aí na catraca reduzida, mas ainda assim consegue anunciar boas notícias. E infelizmente isso não chega até o consumidor, que observa nas gôndolas dos supermercados o preço crescente. E muitas vezes não consegue comprar com a mesma quantidade de dinheiro o que comprou no mês anterior. Essa é a realidade. Infelizmente nós estamos vivendo esses dias no Brasil devido a uma falta de responsabilidade com a economia. Agora nós temos uma reportagem que mostra exatamente isso na prática. Os consumidores falando a respeito das suas dificuldades em manter o padrão de compras no supermercado. Vamos assistir. Se imaginar que a inflação durante todo o ano de 2014 foi de 6,53% e que o valor da cesta básica teve uma alta de mais de 7,2% de um mês para o outro é realmente um aumento significativo? Mas será que os consumidores estão percebendo esta variação? Ah, eu percebi sim. Aumentou bastante. Quase todos os supermercados têm uma oferta ou outra, mas no geral aumentou demais. Minha mulher vai no supermercado, a diferença está dando muito grande. Porque quando ela comprava dois meses atrás, já não compra mais não. Teve um aumento de 5% a 8% na variação de uma semana para a outra. E os vilões do aumento do preço da cesta básica são os produtos que vêm direto da lavoura, como o arroz e o feijão. Isso mostra que a estiagem já está influenciando o preço dos alimentos. É o que explica o PROCON. Isso quer dizer que os produtos estão chegando mais caros já aos supermercados. O feijão teve um pequeno reajuste devido à climatização, o tempo acabou prejudicando o feijão. Então teve um pouco de reajuste. Já o açúcar teve um pouco de queda. E a soja está estável, ela baixou. Só que ela teve um pouco de reajuste já este mês. Então acredita aí que até o final do mês deve normalizar os preços. Desde o ano passado a gente tem vivido esse problema. O que na verdade a produção, principalmente de produtos hot fruit e cereais, ela tende a cair e para os produtos industrializados o reflexo do custo da energia que reflete no custo da produção. Com estes aumentos a dica é pesquisar os preços nos estabelecimentos, pois a variação entre um supermercado e outro pode ser significativa. Em épocas como a atual em que a gente pode verificar uma variação alta de preço, é importante que o consumidor deixe um pouco de lado esse hábito de fazer sua compra toda de uma única vez, imaginando que ele pode levar, ter um pouco de lucro nessa situação. Então a gente alerta para que o consumidor caminhe um pouquinho, vá de estabelecimento para estabelecimento e procure fazer sua economia. Parece que os consumidores estão atentos. Para economizar, compensa gastar sola de sapato. Tem que pesquisar bastante. Tem muita diferença um supermercado do outro. Pesquisa é importante. Você tem que procurar de supermercado a supermercado, você tem uma diferença aí de no máximo de 3, 4% mais barato de um para o outro. Você vai acabar comprando mais caro, sendo que ali mais para frente pode ter mais barato. Então é procurar e ver o preço mais barato que está em conta e ver as ofertas. Para quem não come sem uma carne no prato, a pesquisa do Procon comprovou uma pequena redução nos preços na comparação entre maio e junho. O preço da carne, felizmente, é um produto de relevante consideração na alimentação e nele a gente pôde verificar que no período acumulado de um ano, nós tivemos uma queda de 2%, que é um índice considerado muito positivo para o consumidor, que pode ter uma alimentação mais saudável, preferencialmente hoje se ele fizer a opção pela carne suína, que está com preço muito favorável. É o único item da alegria, porque na realidade sempre estoura para o lado do consumidor. Ou seja, o consumidor paga hoje em dia cerca de 7% a mais do que pagava no período dessa pesquisa anterior. Toda a cadeia alimentícia que está disponível aí nos supermercados e ainda assim tem que pagar o pato de onerar ainda mais o seu tempo, investir mais tempo nas compras, porque tem que comprar uma quantidade de alimentos num determinado comércio e em outro comércio pesquisar e em outro comércio pesquisar para poder conseguir uma pequena redução aí no seu orçamento de compras do mês. É realmente preocupante. Zé Lauro, faz a pergunta em relação à congregação das cooperativas aí. O sucesso de uma cooperativa, ele está relacionado com o maior número de associados ou poderia dizer que seria a participação efetiva daqueles associados, sendo menor, a cooperativa poderia trazer um resultado melhor? E depois a associação de várias cooperativas para obtenção assim de um resultado mais efetivo do setor? A cooperativa, ela, realmente a quantidade de cooperados é importante, mas a qualidade do cooperado, a fidelidade do cooperado é mais importante para a cooperativa. Nós tivemos, temos a felicidade na Copama de termos uma fidelização muito boa. Nós tivemos, nesse ano passado, fizemos a nossa prestação de contas agora em março e com a efetiva participação de 95% dos cooperados. Nós sabemos dessa quantidade porque nós fazemos uma distribuição de sobras sempre que possível e tem sido possível, graças a Deus. Então, 95% dos cooperados receberam alguma coisa. Então, eles receberam porque eles tiveram participação ativa na Copama. E essa fidelização é importante. E essa, aí é uma união de forças, né? Como se faz a união de forças dos cooperados? Quando se unem cooperativas também faz-se uma união de forças. O resultado é mais visível? O resultado... Quando há aproximação de várias cooperativas? Sem dúvida nenhuma. Nós temos a nossa central de cooperativas, que é a Cocamig. A Cocamig tem sua sede lá em Varginha. Nós tínhamos 21 cooperativas. Hoje estamos com 19 cooperativas. E dessas 19, todas são voltadas para o café, além de outras atividades. E temos a nossa central de compras, nós temos onde se centraliza as vendas de café, onde nós temos referências. Por exemplo, para dar uma demonstração de que é importante, nós estaremos agora, no mês de agosto, fazendo... A Cocamig está indo com seus representantes em uma visita em... Lá em Chapecó, vamos visitar a Aurora, que é uma grande cooperativa. E vamos passar um dia visitando a Aurora, já está pré-agendado, com participação da OCEM, que é a Organização dos Cooperativos do Estado de Minas Gerais, para nós vermos o que outras cooperativas de porte maior, porte bem maior do que as nossas, o que elas estão fazendo. Onde que elas estão acertando? Onde que elas estão errando? E nessas reuniões que nós temos mensalmente na Cocamig, nós tratamos de assuntos comuns das cooperativas, mas nós trocamos ideias entre as cooperativas, nos intervalos, no break e tudo mais, quais as dificuldades, quais os acertos, e vamos buscando para chegar a um denominador comum e algo que seja realmente muito interessante para o nosso cooperado. Realmente, lá em Chapecó é uma cidade interessante, eu trabalhei lá durante um pequeno período, mas lá tem a Perdigão, tem a Sadia, tem a Aurora. Justamente. Eles trabalham com carnes, aves, suínos e bovinos. E bovinos. E eles têm uma organização muito interessante entre eles. Eles têm uma manutenção daquele mercado lá, uma liderança no mercado nacional também de distribuição de carnes que é precisa. Então, a gente tem que ver o que esse povo faz de bem feito, para a gente ver o que a gente assimila, para a gente aproveitar, guardar as devidas proporções. Sem dúvida nenhuma. Agora, a gente nota, doutor João, uma certa ausência do setor produtivo, não somente agropecuário, como os diversos setores da produção que compõem o PIB nacional. A ausência na participação de definição de políticas públicas com relação aos investimentos, as definições para o que deve ser feito. O senhor tocou no assunto da logística da produção, o escoamento da produção, que nós não temos aí uma ferrovia que possa transportar toda a nossa produção, hidrovias, as estradas sobrecarregadas. Hoje, não seria interessante essa participação do setor produtivo na definição dessas políticas? Hoje, existe isso na agropecuária? Existe, mas de uma maneira muito tímida. Nós passamos, nos últimos anos, por um momento muito delicado na nossa política. Nós estamos, quem faz a gestão do nosso país hoje, é um grupo mais preocupado na gestão do poder. Então, busca de poder próprio e o país mesmo está sendo um pouco relegado. Um pouco, não, bastante. E, com isso, a logística nossa é muito ruim. Sim, por exemplo, o manancial que nós temos no sul de Minas, manancial que nós temos de produção e produtividade no centro-oeste. No centro-oeste, a carência que existe, por exemplo, de hidrovias, é difícil. Hoje, produz-se uma soja ou milho lá e ele custa mais para chegar no porto do que para ser produzido. Aqui no nosso sul de Minas, nós tivemos ferrovias em outras épocas. Depois, nós perdemos a ferrovia por motivo justo, aquela que foi a chegada de Furnas. Mas poderíamos já ter tido um outro caminho também para isto. E hoje, o transporte que se faz no Brasil é o transporte mais caro do mundo, que é o transporte com diesel. Então, realmente é difícil. É momento de mudar, né? É momento de mudar, nós precisamos, só que só o setor agrícola não muda. Sozinho não consegue? Não, não consegue. Ele consegue pressionar, mas isso é problema de governo e o governo é que tem que direcionar isso. Com certeza, concordo com o senhor. É tempo da gente fazer um novo intervalo. Se você quiser participar, 3721-6955. Na rede social, o endereço é facebook.com.br. Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Participe pela internet e também você pode assistir os programas anteriores do Jornal do Sul de Minas que estão disponíveis. O intervalo que nós vamos fazer é rápido. Voltaremos em instantes. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais. Treliças, pregos, arames, telas para alambrado, capião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas. A Pamafer, no trevo do Parque Pinheiros. Solidez e desenvolvimento no campo. Assim caminha a Copama. Com gestores de visão, conselho administrativo empenhado e equipe capacitada, a cooperativa vive uma realidade de sucesso e excelência. Possui infraestrutura de primeira e oferece todo o suporte a seus cooperados e clientes, que a partir de agora também contam com a nova loja Agripeças Copama. Tudo para o homem do campo, em único lugar. Seja também um cooperado. Venha para a Copama. Soluções no agronegócio. Espaço Comida Boa. De terça a domingo, das 11h às 2h30 da tarde. Self-service à vontade. Final de semana, temos carnes assadas, frango assado, maionese e salpicão por quilo. E a novidade. Pizza pré-assada para viagem. Com massa caseira e fresquinha. Disque entregas. 3712-8517. Espaço Comida Boa. Rua Pedro Augusto Cavini, 210. Jardim IP. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e áudios nos rumos. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? O lagarto entre o muro e a era. Uma estátua de primavera. Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o guilinho dentro do chão? Este é o meu leilão. A minha família escolheu o primeiro espaço como a segunda casa dos nossos dois filhos. E eu me sinto completamente segura em relação a isso. Primeira noite árabe no Catarino Poços de Caldas. Primeiro de agosto, sábado, às 20 horas. Shows, danças e comidas típicas. Bailarina convidada Mahailo Hewa. Show ao vivo com Samira Almaza e banda. Realização, bailarina Camila Danza. Apoio, APZ Contabilidade. Bento Gonçalves Imóveis. Escola de Dança Giza Carvalho. Joia Hotel. Noite.com. E TV Poços. Para a Prefeitura de Poços, a educação é coisa séria. E é por isso que estamos fazendo o dever de casa. Foram construídos cinco novos centros de educação infantil. Vila Matilde, Estância São José, Dom Bosco, Nova Aparecida e Marco Divisório. Que juntamente com as demais unidades, atenderão todas as crianças cadastradas até 2015. A meta é atender o máximo possível de crianças com idade de zero a cinco anos. Prefeitura de Poços de Caldas, mudando pra você. Quando ela nasceu, as noites também se tornaram dias. E aquele brilho encantador foi capaz de deixar tudo muito mais simples. O tempo passou e a cada novo desafio ela não perdia o foco nem por um segundo. Até que conseguiu ir bem longe. E tantos anos depois, é claro, ela também estava presente. A luz sempre fez parte de todos os momentos da sua vida. DME. Uma história que brilha há 60 anos. Primeira Noite Árabe, no Catarino, Poços de Caldas. Primeiro de agosto, sábado, às 20 horas. Shows, danças e comidas típicas. Bailarina convidada, Mahailo Hewa. Show ao vivo com Samira Almaza e banda. Realização, bailarina Camila Danza. Apoio, APZ Contabilidade. Bento Gonçalves Imóveis. Escola de Dança Giza Carvalho. Joia Hotel. Noite.com e TV Poços. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste terceiro bloco. Hoje, entrevistando o Dr. João Gonçalves, presidente da Copama, cooperativa agrária de Machado, tendo aqui também a colaboração de José Lauro. Dr. João, vem se aproximando daqui a alguns meses, acredito que nos dois ou três meses, a 11ª Fenec, que é a feira de negócios também da Copama. Existe já alguma expectativa em relação aos cooperados aguardando essa oportunidade? Existe. Está sendo muito aguardada. Ela estará sendo realizada no dia 15, 16 e 17 de setembro. E nós temos boas perspectivas de negócios para os nossos cooperados. É uma âncora, é um porto seguro para os nossos cooperados, porque eles sabem que vão e eles têm boas condições de compras. Ou seja, é uma versão um pouco mais ampliada dos dias de negócio. Do que dias de negócio. É bem mais ampliada. Novas oportunidades. Novas oportunidades. O tipo de venda diferencia um pouco. O dia de negócio é pré-colheita de café. A Fenec é pós-colheita de café, já visualizando o novo ano. Então, o ano agrícola começando. Então, os defensivos, fertilizantes são vendidos em grande quantidade na Fenec, e não nos dias de negócios. E nós estamos aí durante o período de colheita agora, né? Agora é plena colheita. Isso. E o preço do café vem satisfazendo ou está num período da baixa, vamos dizer assim? Para o produtor, sempre está baixo o preço do café. Nós sempre queríamos um preço maior para que a gente tivesse realmente condições de manutenção de vida e de propriedade melhor. Mas o que está acontecendo é o que realmente acontece mesmo. Nós estamos no início de safra, uma colheita que não é grande. Flutuação de mercado. E tudo muito caro. O café fica caro para o produtor colocá-lo na cooperativa. Muito caro. Então, precisa de um preço melhor para que ele seja sustentável. Hoje está na faixa dos R$ 400 a saca, mas provavelmente cai um pouquinho nos próximos meses ainda. Mas nós temos, o café sempre é muito seguro, né? Não vai fazer milagre, eu quero crer que não, porque nós temos perspectiva de uma safra no ano que vem melhor que esse ano, se correr bem o clima. Então, a gente não pode contar com preços muito altos para o próximo ano, não. Mas eu acho que se estabilizar nessa faixa que esteve até uns dois, três meses atrás, é confortável para o produtor. De R$ 400 a 500. De R$ 400 a 500. E para o produtor rural. A base do contexto total da sociedade é a educação. E todas essas falhas que nós temos na sociedade, a criminalidade e tudo mais, começou quando a educação caiu. O professor foi muito desvalorizado e é desvalorizado. E é ali que se forma o cidadão, forma o homem. E o Instituto Federal hoje dá um ensino fantástico para esses jovens que estarão fazendo gestão do país dentro de pouco tempo. Então, eu acho que é muito importante que ele dá a educação, ensina, profissionaliza aqueles que estarão fazendo gestão das cooperativas, dos estados, dos municípios e do país no futuro. Então, a educação é a base de tudo. Eu acho que é fundamental e isso é muito bem-vindo para nós. O Zé Lauro abordou um aspecto interessante e o senhor também respondeu em relação à educação. E a educação também, educação financeira, educação de como fazer, proceder com suas terras, com sua propriedade, o melhor tipo de cultura, o que oferece melhor rentabilidade para o investimento do agricultor. E isso tudo os agricultores encontram na Copama, certamente, consultores e tudo mais. Sem dúvida. E a captação de novos cooperados, como anda? Os senhores continuam na Copama desenvolvendo e buscando esses atrativos? Desenvolvendo sempre. A Copama está em um crescimento muito bom. Então, não só temos grandes, novos cooperados, mas também o pequeno cooperado, o pequeno produtor, digo, porque o cooperado sempre é do mesmo tamanho. Mas o pequeno produtor, ele é muito interessante para a Copama e a Copama tem mecanismo de buscas. Então, nós estamos muito felizes hoje com a chegada do pequeno produtor, que nós damos um apoio muito interessante para ele. E certamente são todos bem-vindos, não é? Todos bem-vindos, sem dúvida nenhuma. Está certo. Doutor João, eu quero agradecer a sua disponibilidade, se deslocar de Machado até aqui e encontrar uma brecha aí na sua agenda para nos atender. Desejo uma boa continuidade no seu trabalho e lhe informar que em breve convidaremos de novo, né? Vamos aguardar aí a Fenec e estaremos juntos lá, certamente. Se Deus quiser, sem dúvida. E também vamos voltar a convidá-lo a participar aqui no Jornal do Sul de Minas. Grato pela sua participação. Muito obrigado, foi um prazer muito grande estar com você, com o doutor José Lauro, foi muito importante. O convívio com ele sempre é muito salutar e muito importante a gente estar trazendo para esse público que acompanha a TV Poços, o que acontece na nossa Copama e como nós estamos. É um prazer estar com vocês, nos colocamos à disposição e aguardamos vocês lá. Grato, doutor João, grato, José Lauro, uma boa semana. Eu também me despeço, desejando até amanhã. Estaremos de volta amanhã cedo. Até lá.